Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo rápido, dica dos inscritos desse canal que me passaram a semana pedindo Lange faz um vídeo sobre a surra no PC. Cara, o que é a surra no PC? É um sistema do PVP que é uma contenda do jogo que está ocorrendo no momento e que assim que bater meio dia, hoje no reset do servidor, vai estar faltando 3 dias para acabar. Isso aqui galera é o seguinte, é um campo de batalha comum que você vai entrar lá no mapa da Bacia Arati só que em vez de enfrentar um time de jogadores como você, você vai enfrentar um time de NPCs, de inteligência artificial. E aí você vai dizer, Lange, mas aí não tem graça nenhuma porque não tem dificuldade nenhuma. Mas aí é que tá galera, o seu time vai simplesmente atropelar o time inimigo. Isso aqui é fantástico para farm de honra, porque em termos de recompensa é exatamente igual a um campo de batalha normal. Simplesmente você vai ganhar a mesma quantidade de honra, você vai ganhar também marca de honra e você vai ganhar também dominação. Normalmente essa contenda surra no PC, claro que depende muito do seu grupo, às vezes eu encontro grupos em que os caras não sabem que a gente tá enfrentando uma inteligência artificial e ficam inclusive guardando as bases, ficam paradinhos como se estivesse em um campo de batalha normal. Mas normalmente dura em torno de 6 a 10 minutos, tá? Então você vai fazer vários, vai pegar muita honra, isso aqui para equipar personagem é muito bom. Eu tô equipando o meu Hunter só no PVP, então cara, tá uma delícia. Eu comecei a fazer isso ontem ao vivo, passei a madrugada fazendo, tava até agora cedo fazendo normalmente, porque ele dá de verdade galera, muita honra. Quem faz campo de batalha sabe que às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, às vezes a gente perde muitas vezes seguido e esse aqui é uma oportunidade de você só ganhar. Só ganhar. Então o melhor farm de honra de todos com toda certeza. Um outro detalhe que é importante mencionar, ele também nos dá a marca de honra que nos permite comprar os sets completos de PVP. Então para quem não sabe, eu até tenho um vídeo no canal galera, marca de honra, em diversas expansões do jogo, te permite comprar sets completos de PVP. Agora imagina numa contenda em que a gente só vence, só ganha honra, só ganha marca de honra, você vai comprar todos. Dá uma olhada aqui nas minhas conquistas, cara. Olha o tanto de conquista que eu peguei de ontem para hoje. Conquistas ligadas à coleção desses sets, à obtenção desses sets. Coletar qualquer conjunto de armadura, coletar qualquer conjunto de armadura da série 14, da série 7, todinhos, você vai ganhando ao colecionar, ao pegar para a sua conta, cara. Então esse sistema, cara, é uma delícia de verdade. Mas tem outras coisas interessantes nessa contenda. A gente sabe que ela ocorre no mapa Bacia Arati. Então, todas as conquistas ligadas a esse mapa, você pode realizar na contenda contra os NPCs. Olha que loucura. E eu estou falando, galera, de conquistas. Deixa eu achar aqui, como por exemplo, uma conquista que, na minha opinião, é quase que impossível de ser realizada. Que é a perfeição da Bacia Arati. Ó, eu peguei ela ontem, ó. Vencer na Bacia Arati com o placar de 1.600 a 0. 1.600 a 0. Você tem que entrar numa BG e detonar o time inimigo. Isso, jogador contra jogador, não estou dizendo que é impossível, tá? Mas é bem, bem provável de acontecer. Aqui, você vai fazer com a maior facilidade. Entre outras conquistas, tá? Vencer 10 partidas na Bacia Arati controlando todas as 5 bandeiras. Cara, isso agora você vai fazer de olho fechado nessa contenda, ó. Vencer na Bacia Arati no máximo 10 minutos. Entre outras conquistas que envolvem esse mapa. Olha que quebrado, galera. É melhor oportunidade pra você que quiser pegar essas conquistas aí também do PVP. E tem outra coisa. A Bacia Arati nos dá reputação com os profanadores. Que são aquelas reputações, não é? De campos de batalha. Os profanadores é um deles. E na Bacia Arati você pode pegar a reputação com isso aí. E cara, eu já tô no reverenciado. Eu tô indo aí pro exaltado. Eu acho que ainda hoje eu pego. Então, imagina, galera. Olha que da hora. Do tanto de vantagem que você tem só de fazer essa contenda. E eu confesso. Tanta gente mandando mensagem essa semana. Eu pensava assim, não, mas é só um campo de batalha. Uma contenda. Eu já conhecia as contendas. Eu não conhecia todas. Essa, por exemplo, eu não tinha nem ideia que existia. E eu pensei, não, é só um sistema de PVP. Eu mesmo, eu não sou tão fã de PVP. Embora me divirta bastante. Mas quando eu fui testar isso ontem. Eu sei que eu vi que, cara, é uma oportunidade única. Não deixa de fazer. Mesmo que você não curta PVP. Não seja tão focado em PVP como eu. Pega lá a marca de honra. A honra que você pega. Mesmo que você não vá comprar gear de honra. Lá no NPC em Oribus. Dá uma olhada lá. Lá nos NPCs de PVP. Você pode trocar 2 mil de honra por 5 marcas de honra. Que são as marcas que a gente usa para comprar os sets de PVP. Então você, cara, quer completar toda a coleção dos sets que são vendidos por marca de honra. Essa, com toda certeza, é a melhor oportunidade. Mas eu acho que era isso. Tem algumas coisas que não se aplicam, é claro, a esse campo de batalha. Como, por exemplo, os jogadores abatidos honrosamente. Eu até botei do lado na tela aí para vocês verem que não conta, tá? Abater os NPCs não conta como você abater um jogador. Mas todo o resto conta, né? As vitórias na Baciarati e etc. Aliás, o aumento do seu nível de honra é fantástico de upar nesse modo, galera. Porque a honra que você ganha conta lá como se você estivesse pegando honra no PVP normal. Então, cara, aproveita esses próximos 3 dias que vai ter de contenda surra no PC. É uma ótima oportunidade para você farmar aí pontinhos para a sua conta, beleza? Era isso. Agradeço a presença de todos. Agradeço aí pela dica dos inscritos, cara. Fantástica mesmo, muito obrigado. Enfim, não deixa de deixar seu comentário e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho